Bom dia. 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 aulas todos os dias, uma lição por dia. Vamos embora. Acabou-se? Intensivo treino. Via Rathenhaus of Gaben. A gente tinha uma tarefa, não tinha não? Sim, o texto e a... O teste. Esse aqui não? Esse. Não era isso? Não tô lembrado. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Anotou sim. Eu falei até a página. Página 20, não, 16. Deixa eu ver aqui. Ontem tal, tal. Não, eu devo ter anotado em algum outro lugar, então. Que aqui não tá. Mas tudo bem. Qual é essa daí? Dos números? Essa é a House of Gaben, né? O teste. Ah, ok. É a última página de sempre, das lições no Arbeidsbuch, no livro de exercício. Ok. Tá? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Ordem-se zu. Alta. Von Nord. Und... Deruf. Vamos lá. Das sind die Elemente, die Informazione. Wir lesen das... É como Steckenbrief que a gente fez, né? Só que a gente aqui já tem as informações. Fazer o contrário. Ok. Informações, somente. Belche Informazione. Maria Oba-Ruba é o nome, né? O nome dela. Ok. É livre aí. Vamos lá. O que você acha que é lindo? Vamos ver aqui. O outro... Beruf. Beruf, pelo que eu me lembro, é trabalho. Não. Beruf é profissão. 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 Tá. Tá. Deixa eu ver aqui. A ITT é casado. 83, 026. Não faço ideia. Acho que é localização. Portanto, Von Nord. O que você acha aí? Que assim? Von Nord. O que quer dizer? A moradia, né? O lugar onde se mora. O lugar onde se mora. Tá. O lugar onde se mora. Entendi. Tá. Então, acho que Beruf vai ficar ali. Lererim. 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 É garçonete? Uhum. Professora. Professor. Kellnerim. É garçonete. Ah. Por isso que eu apareci alguma coisa em comum. Tá. Familian stent é feiratet. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Herkunft. Acho que o Herkunft vai ficar no 33. Ali o... 33 jarra. 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 É o J. Jarra. Que é I. Alta. É a idade. Ah, tá. Alta. Ok. Deixa eu ver. Alta já foi. Van Nord já foi. Beruf já foi. Herkunft. Aos... 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 Você não viu essa palavra ainda. Mas é o empregador. Arbait. Geibar. Bora. Que número é isso aqui, ó? Noin, noin. 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 Dá uma treinadinha nos números aí, viu, Jassi? Tá. B. Vier und Fünfzehn. É 54. Fünfzehn vier 45. Não. É 45. É 5. Fünfzehn é 15. Fünfzehn é 50. Muito bom. Pelo menos uma coisa. Eu consegui gravar bem. Drai, vamos fazer esse terceiro. Não, vamos pro quarto. Temos que conjugar os verbos. E responder. E ao noin. Vou estudiar em Hamburgo. Ok. Deixa eu abrir uma tabelinha aqui pra me ajudar. Né? Ah, cadê a tabela agora? Achei. Vamos lá. Alina Anheinen. Alina Anheinen. Alina Anheinen. Vou... Onde é que vocês moram? Pra traduzir assim, né? Pra pensar. Ok. Onde é que vocês moram? Vai ficar... Tem que trabalhar melhor essa conjugação de verbo. Vai ficar... Vond. Vond. Onde é que vocês moram? É Ia. Olha o Ia. Bota a triptula. Ah, ok. Vond. Nt no final. Perfeito. Ok. Aí... O Ia vai também alguma coisa? Ali o verde. É pra responder. Tô perguntando. Alina... Alina... Você mora onde? Em Munch? Ela responde. Ja. Nós... Wir... Wohnen... Em Munchen. Tá. Vamos morar em Munchen. Aí tem que formular a resposta também, tá? Beleza. Deixa eu ver. Vai out. Vai out. Vi alt. Vi alt. Sind. Vi alt. Sind. Ersi. Sind. Seis. 530. Sind. 530. Nein. Irts. Irts. Vai ser... Vai ficar... Bin? Ich bin. Perfeito. Negação. Então, nicht 35. Ok. Ich bin. Nichts. Perfeito. Perfeito. Ja. Arbaiten. Arbaiten. Deixa eu ver aqui. Oh. Vai ficar... Arbaiten? Arbaiten? Por causa, né, da segunda pessoa, do du Ah, tá Agora aí tem du Ah, não vi o du ali no final Tá, mas beleza Por arbeitest du, vai sim A pessoa responde, ah, ich E o verbo aqui, meu caro E a ich, ich arbeite Ich arbeite bei Siemens Por aconente positivo, né, afirmando positivamente Ich arbeite bei Siemens E Boa réa Boa réa De onde? Comand 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 Morréa? Comand Não, é plural É, sí Onde é que vocês, de onde é que vocês são? Vocês, não, vocês não Onde é que são fulano e fulano? Comand É como se fosse Sie Nein E a resposta? Nein, não Eles, elas, são Sie 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 Comand Perfeito Nicht aus der Schweiz Essa, desde que eu vou ligar os verbos, eu vou ter que dar uma olhada a mais Ok 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 And And Sports Pass 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 O arbeitest du Arbeitest du Ah, tá, aí embaixo, eu tava lendo a questão 5 lá em cima Não, essa aqui Qual das duas Respostas Funciona aqui É melhor Aos IT Especializantes Eu tô perguntando com o que a pessoa trabalha ou onde Vou O Arraba Rapaz, o bom de dar aula em casa é isso, o cara faz o que quiser Vou lá pra cama, tô com preguiça hoje É, tem as suas certas vantagens Tem algumas, né? Outras vantagens Caramba Não sai de casa também, passo o dia inteiro em casa Comecei a dar aula hoje, 8 horas da manhã É uma noite aqui É, mas se eu deitar na cama Dorme, né? Eu durmo Eu tenho que estar sentado em pé Se eu estiver deitado, vai dar Eu também durmo, mas como eu vou dar aula, eu tenho que ficar acordado É, mas eu durmo em um minuto Nem isso Rapaz, você não tá casado nenhum Já dorme assim, rapaz? Que isso? Mas eu viro pro lado e morri Vamos lá Tô aqui na cama É, tá É, bem melhor Mais confortável Então, a aula é a mesma coisa Ok Bora Então, a pergunta é vou Onde? Vou Onde Agora é sendo Do Onde você trabalha? Isso Vou trabalhar em tecido Tá Segunda By Easy Computer Que daí em cima ele é especializado em TI No caso, né? Para nós By Easy Computer Isso B Tem que lembrar da preposição É aus ou in Frankfurt? Frankreich, sorry Como assim? Ah, tá Embaixo, tá In De onde você é? Em ou da França? Da França Aus Aus Isso Isso Mas Marche Marche Não Marche Marche Si Gerard O que você tá fazendo agora, né? A pessoa responde Eu acho que ela faz uma formação como, né? Cabeleireira Ou eu faço uma formação como cabeleireira Tô perguntando pra quem? Quando eu digo Was machen Sie Tô falando dela Ou de mim? Ela Não O Z O que é que você faz? O que é que o senhor faz? Ich mache O que é que você acha aí? Jaze Pronto Isso aqui Você pode dar pausa, tá? No vídeo E responder só Pega o seu livrinho aí Responde sozinho E depois vê a nossa correção aqui Pra praticar também Pra não ficar só assistindo a aula Participar também Pode ser assim Com certeza que ela vai ver direta a correção Mas tudo bem Como eu, menino? Pode ver que ela vai ver direta a correção Mas tudo bem Porque eu faria o mesmo Não Ela tá perguntando No caso pra mim Nessa questão Vialet? Não Tá perguntando pra pessoa Tá Vamos pro dele O que que eu trabalho Aqui Out Sim Daikinda Sim Daikinda Dois Daikinda 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 Aí tá dizendo Dois Isso aí Não É Três e cinco É isso Daikinda Zé 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 Acho que é a segunda alternativa Zé E Zé É a primeira Porque ó Primeiro Isso Vialet Sindikinda Qualidade das crianças Plural Aí eu respondo Ela é dez? Ela tem dez anos? Não, não, não Mais de uma pessoa Portanto Drei Zwei Drei Um Bora pro E Tá Vou consertar uma Até agora Onde você trabalha? Onde você trabalha? Onde você trabalha? Agora In Frankfurt In Frankfurt In Frankfurt Pronto Vambora Sofie Keine Zeit Sofie Lier Não vai perder tempo não Vambora pra cá A eleição Protag Eleição por dia No dia 21 De 21 Ou 25 De outubro Nós já vamos estar terminando O nosso curso dia 1 Chegando lá Durma não O que? Chegando lá Acho que eu já vou direto Começar a trabalhar Aí vai ser um pouco mais fácil As pronúncias Muito bom Mas tudo Você vai estar vivendo lá Vai estar mais Em contato com a língua direta Vai estar ouvindo os clientes Vai estar ouvindo O cotidiano É porque Não Aqui O brasileiro Tipo Sair de estudar Aqui E direto falar brasileiro É Não ajuda muito De fato Não ajuda muito não Mas também não atrapalha Bora Lektion 3 Lektion 3 Começar aqui Heute Ist Genau Donnerstag Erkirta Donnerstag 22. September 22. September 22. September 2002 2022 2022 o nosso quarto ensino em que nós a leitura 3 no livro menschen vai trabalhar essa é minha mãe como é a leitura 3 a mãe que é isso? o que é isso? o que é minha mãe? Ah, não faço ideia. Não me lembro. O que é isso, Jazzy? Ela vai dizer, eu sei, eu ia responder, tá vendo? Minha mãe. Das ist meine Mutter. Tá? Essa é minha mãe. Eu não conheci ainda. Mãe. Vamos ver, vamos falar sobre família. Nathalie Tau. Nós vamos falar um pouco sobre família. E, sim, o que mais? Nós temos aqui um homem, uma mulher e um foto. Nós temos aqui um homem, uma mulher e um foto. Isto é uma foto, um cara e uma mulher. Isto. Lektion 3 Das ist meine Mutter. Das ist ein Audio, né? Aufgabe 1 Elvira. Herbert. Elvira. Wer ist das? Ist das deine Frau? Nein, das ist meine Mutter. Deine Mutter? Das ist nicht deine Mutter. Doch. Sie ist nicht sehr alt. Doch, sie ist 74. Ach, Herbert. Ist das deine Frau? Elvira, bitte. Bist du verheiratet? Nein, Elvira. Ich bin nicht verheiratet. Nein? Nein. Oh, Herbert. Lektion 3 Das ist meine Mutter. Aufgabe 1 Elvira. Herbert. Elvira. Wer ist das? Ist das deine Frau? Nein, das ist meine Mutter. Deine Mutter? Das ist nicht deine Mutter. Doch. Sie ist nicht sehr alt. Doch, sie ist 74. Ach, Herbert. Ist das deine Frau? Elvira, bitte. Bist du verheiratet? Nein, Elvira. Ich bin nicht verheiratet. Nein? Nein. Das ist ein teater. Ok, colega? Das ist ein teatro. Eu estou falando espanhol agora. Das ist ein teater. O que eu falo espanhol na minha aula depois de vocês? Ah, bom. De todo mundo. Porque eles são da Colômbia, aí eu explico espanhol as coisas. Meus alunos, depois de vocês aqui. Ok. Das ist ein teater. Ja? Das ist also meine Mutter. Lagen Sie hier. Lassen Sie die Fotos. Das Foto an. Hören Sie in Kreuz an die An. Lassen Sie A. Die Frau auf den Bild ist, ist. Albert Mutter. Herbert? Não Albert, mas Herbert. Herbert Mutter. Die Frau auf den Bild ist. Herbert Frau. Herbert Frau. Die Frau, tá? I don't die. Es geht zu Ingles, aí. Die Frau. Die. Ok. Ja, ich ten, ja. Glaube ich. Eu acredito. Da? Im Verbo glauben. Und ich glaube ich nicht. You don't agree. Ja, ich. Wie que você achou? Die Frau auf dem Bild, er sofort, ne? Die Frau hier auf dem Bild ist. Das ist eine mulher, eine Frau, ne? Ist Herbert Mutter oder Herbert Frau? Ja, genau. Herbert Mutter. Ja, meine Mutter. Ja, meine Mutter. Ja, meine Mutter. Ou a mulher dele. Não dá pra ser doido, não. Olha. Pelo jeito desse olhar, dessa aproximação ali, parece ser a mãe. Que mãe, o que, rapaz? Mãe nova dessa. Claro que não, né? Olha bem pra cara do cara. Olha aí, os cabos do safado. Die Frau auf dem Bild ist Herbert Mutter. Herbert Mutter. Glaube ich. Die Frau auf dem Bild ist Herbert's Frau. Mutter, não é mulher. Não é mãe. Mãe, então. Tu acha que é a mãe dele? Não, não. Claro que não. Die Frau auf dem Bild ist Herbert's Frau. Frau. Ja. É, se bem que o tamanho do nariz é igual, então... Dá pra... Eu não sei nem... Eu tô dando aulas a quatro dias à tua mãe e eu não sei nem qual é a cara dela. Eu nunca nem vi ela. Porque... Ah, mas faz por vídeo. Não, foi porque a câmera dela é quebrada. Ela tá no iPad do Nino e aí a câmera frontal tá quebrada. Parece que o seu irmãozinho quebrou durante o fim de semana. Ah, não. Isso não tem como não mentir. Com certeza ele quebrou. Então pronto, foi isso. Aí eu tô dando aula a quatro dias, pai, ela só é o nome. É como tu que tu... Só pichar algo aqui. Só o nome, Leia. E aí... Não sei nem... Não dá nem pra comparar o nariz de vocês, não. Porque eu não sei nem quem é a sua mãe. Eu nunca nem vi. Puxei o nariz do pai. Gut. So, gut. Jetzt kommt ein anderer Dialog. Aparece outra coisa aí, ó. Was sagt Marc? Hören sie e cruizen sie mal an. 18. Nummer 18. Wir sagen richtig ou falsch? Verdadeiro ou falsa? Verdadeiro ou falsa? Les prajentiai... Les prajentiai que dinda. Até aí. Das... Das sind... Meine... Ältre... Mir... Mine, ne? Meine. Meine, meine. minhas filhas minhas filhas sauvier 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 em francês minha sua minha 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 irmã. Minha irmã. Minha irmã, que é a mais velha. Minha irmã, que é a mais velha. Não, minha irmã, que é a mais velha, não. Calma, calma, calma lá. Estava aqui mexendo no celular, não veio você, mas era só para ler. Você vive em Frankfurt. Minha esposa, meu avô, meu avô. Vamos falar de família hoje. Ah, tá. Vamos conhecer os elementos da família aí, por isso. Ah, ok. Eu sou a Schauspieler, eu estudieiante Physique. Ou você, né? Vamos aqui também. Ok. Aufgabe 2. Hallo, eu sou Marc, e isso são meus irmãos, Bernd e Olga Poppenreuter. Eles moram em Freiburg e trabalham como Schauspieler. Meu pai, Carl e minha irmã, Angelica, são também Schauspieler. Eu não. Eu estudieiante Physique em Stuttgart. Tô, tá. Tô, tá. Tô, tá. Tô. Eu acho que é verdade. Eu acho que é verdade. Ele estuda Física. Perfeito, richtig? Ok. Sie sind Schauspieler. É verdade. Não consegui entender o que ele tinha falado antes, só eu entendi essa pequena frase. Sie sind Schauspieler. Verdadeiro também. Verdadeiro. Sie sind meine Eltern, meus pais. Richtig oder falsch? Merda? Sempre que ele está vendo o vídeo aqui, o que a gente acabou de ver, o áudio, não? Sim. Atores. Sie sind Schauspieler. Ja. Das sind meine Eltern. Richtig oder falsch? É, essa parte eu não entendi o que quer dizer. Eles são meus pais. É isso? Os caras lá de cima são os pais? Não. É verdadeiro ou falso? A gente tem que decidir agora. Ah, tá, tá, tá. Falso? Não. Não. É verdadeiro. São os pais dele mesmo. É os pais dele. Sie leben in Frankfurt. Frankfurt. Falso? Perfeito. Sie leben in Freiburg. Ele fala no áudio. Freiburg. Está linda, mano. Freiburg é máximo, mano. É, porque eu não escutei Frankfurt, então... É, foi Freiburg. É, eu acho que... É, eu acho que... Falso? Perfeito, falso. Ele fala. meine Schwester... Aufgabe 2... Bernd und Olga Poppenreuter. Sie leben in Freiburg und arbeiten... Ah, Freiburg. ...als Schauspieler. Mein Opa Karl... Mein Opa? Ja, wo Karl? Und meine Schwester Angelika... ...meine Schwester Angelika... ...sind auch Schauspieler. Ich nicht. Ich studie Physik in Stuttgart. Ich nicht. Eu não. Ich und ich, eu também. Nein, nein, nein. Falsch. Perfeito. Ja? Ali no começo parece que ele fala em Mohoida. Ok. Falem Mohoida? No começo do áudio. É, não. É o nome dele. É Poppenreuter. Está aqui escrito ladinho. É, parecem Mohoida. Poppenreuter. É isso. Poppenreuter. Ok? Ok. Vambora. So, das sind dann die Elemente, né? In unserem Bidleck, die Familie, né? Os elementos da Familie aí. Nós vamos escutar. Depois a gente fala. Nummer 20, das ist, äh, 6a. Aufgabe 6a. Vater. Vater. Mutter. Vamos repetir, nós vamos falar depois. Eltern. Sohn. Tochter. Bruder. Schwester. Geschwister. Großvater. Opa. Großmutter. Oma. Großeltern. Enkelin. Enkel. Innam. Ehefrau. Ehefrau. Aufgabe 6a. Vater. Mutter. Eltern. Sohn. Tochter. Bruder. Schwester. Schwester. Geschwister. Großvater. Opa. Großmutter. Oma. Großeltern. Enkelin. Enkelin. Ehemann. Ehefrau. Uma coisa que eu vou ter que gravar é Erfrau. Como assim? Erfrau não quer dizer esposa? Efrau, isso. Quer dizer sim. Vamos lá. E com H mudo. Vamos lá. Repita pra gente. Vou dar um chave de leiturazinha. Olha pra cá. A gente viu que tem três gêneros em alemão, né? Vamos escutar isso mais amanhã. Vamos escutar depois. Melhor amanhã. Mas é der, di, né? E o neutro é das. Ok. O neutro é das e o plural é o mesmo do feminino. É igual a di. As. Então, vamos aprender aqui, ó. O azulzinho é der. Então, eu digo der, fata. Mutter. É o vermelhinho. Então, di, muta. É o vermelhinho aqui. E o gelb. Vamos aprender as cores essa semana próxima, né? O gelb, que é... O amarelo é o feminino. É di também, tá? Então, ó. Der fata. Die muta. Die eltern. Lezem-se mal. Gedin. Die torta. Ah, tá. É pra falar assim. Achei que era só os nomes ali. Ah, não me lembro ali. Burda. O que vai na frente é der. Der. Der Bruder. Der Bruder. O irmão, a irmã. A irmã. Esfausta. Vesta. Esfesta. Esfesta. Der, die. Esfesta. Next here. Die. Ja. Como é que se fala? É jaswaista. Gestivista. Gestivista. Os irmãos, plural. Ah, tá. Pode-se falar tanto grosvata e... Opa. É como se fosse avô e opa, vovô. Em inglês. Mesma coisa. Grosmuta. É dois sentidos por uma mesma coisa. É, né? Duas palavras por uma mesma coisa. Isso. A gente fala em português. Diminutivo, né? Ovo. Atendi. Grosmuta. Oma. Grosfelter. Avós. Avós, plural. Exato. Next here. Grosfelter. Enkelin. Neta. Neta. Ah, tá. Enkel. Neto. Neto. Next here. E aí? Ah, daqui a pouco eu vou colocar, tá? Peraí, 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 peraí. É... Enkel. Kinder. São neto, plural. Tá. E aí? Enkel. Enkel. Isso. Enkel. Kinder quer dizer plural? O plural, como para netos? Ah, tá. Entendi. Herman. Eman. Herman. E... Erfrau. E Efrau. Bom. Erfrau eu vou ter que gravar. Não só. Vamos lá. Vamos lá. Erfrau. E aí vamos entrar um pouquinho nas coisas gramatical aqui da lecção da gente, né? A gente não... O pirau. Ó. Sujeito eu, né? Vamos falar de pronomes por tecido. E o sujeito duro a gente conhece. Eu e tu. Né? E aí vamos ver como é que eu digo meu e teu. É simples. Mine. Seu substantivo, né? Como em português. Eu digo meu. Eu não posso falar meu casa. Eu digo minha casa, né? Porque é feminino. Se for masculino e neutro, portanto, dea ou das, eu digo mine. É a coisa que eu possuo, né? Masculina ou neutra, como mine house. Eu digo mine house. Se a coisa é feminina ou plural, eu digo mine com é. Como mine, taxa, minha bota. Se é feminina ou plural. Que é de uns dois. House quer dizer casa? É, sim. Olha aí, house não seria no feminino? Minha casa? Minha casa em português. Em alemão eu falo masculino. É o casa, e não a casa. Puta que pariu. Meu gato pôs um ovo. Do. Dain. Se a coisa que eu possuo é tu, eu não vou falar mine, né? Minha. É tua. Então, eu digo dain. House. Mesma coisa. Se for masculina ou neutra. Casa é neutro. Casa é masculino. Casa é o casa. Dainé com ézinho. Se for feminina ou plural. Sim. Dainé com é. Dainé com é. Agora é só gravar. Acabou-se. Gravar é na prática. Sabe daí, o do, ele não vem antes, né? Como assim? Volta lá. Peraí que eu não, 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 não vi. Dainé. Du, pra usar essas regras ali, o du, ele vem antes? Antes de que, homem? The Dain House. Não. Tem no final, né? Não. No final, né? Não. Diga de novo. Tô entendendo a sua dúvida, não. Antes e depois de que? É porque daí... É, quando vai falar, tipo, no final das frases, às vezes, pra du ou zi. Certo, senhor? Ou tu. Pra perguntas. Sim. Aí, serve a mesma coisa pra se daí é no final ou vem antes dessa regra? Não tem nada que ver. É outra história. Esquece isso aí. É confusão tua. Deixa pra lá. Não tem nada que ver, não. Por exemplo. Agora, agora vem... Dainé, muta, heist, marileia. Entendi. Ali, o isto só queria dizer o que é... É, eu, meu... É isso, né? Não tá dando nada, não. É só pra dizer quem se refere. Ah, tá. Se a coisa que pode... Se quem possui sou eu, é mine. Entendi. Se quem possui é tu, é dainé. Por exemplo, aqui. Mine. Sim. Feminino. Oi? O que é que eu escrevo aqui, macho? Mine. 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 Põe o ezinho. Mine. É pra mulher e mine, pra homem. Dainé também. Com ele no final. Pronto. Como tá no texto. É o texto, que a gente vai ler da Elvira, ó. O dialog, que eles tiveram lá, vamos ler agora. Nós vamos ler agora. Aufgabe 3a. Elvira. Wer é isso? É isso, é isso, a sua mulher? Não, é isso, a minha mãe. A sua mãe? É isso, não é sua mãe. Sim. Ela não é muito velha. É isso, a sua mãe. É isso. É isso. É, a minha mãe? Se a minha mãe, ela é de novo. É isso, a minha mãe? É isso, a sua mãe. Porque chegou Ela perguntou se Na foto era a mulher dele Depois perguntou se ele era casado Perfeito Perfeito É, um pouco dá pra deduzir Lendo Um pouco nada, dá pra ler tudo, rapaz Vamos embora É Tá, deixa eu começar Eu vi Eu vi, Ra É isso o nome dela, né? Eu vi, Ra Elvira 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 Wer ist das? Ist das Ist das deine Frau? Nein Das ist mein Mutter Deine Mutter Das ist nein Deine Mutter Essa não é sua mãe Das ist nicht deine Mutter Perfeito O que que significa Dor? Era a pergunta que você devia ter feito E você fez O Dor É um negócio interessante Alemão Que é É o seguinte Ele é Vou explicar assim A gente vai ver a prática Quando A pergunta Ou a afirmação Perceba que aqui ela não tá perguntando Ela tá afirmando Das ist nicht deine Mutter Quando a pergunta E a afirmação São negativas E a resposta É positiva Eu digo Dor Eu não falo Ya nem na Vamos pra prática Rafael Você vai repetir agora Rafael Você não Namora A Jaese Jaese Responda com sim ou não 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 Sim E aí Você vai apanhar Você vai apanhar Não Percebendo Exatamente Percebe que é um problema Em português Você não namora A Jaese Você vai falar Opa Peraí Sim Se você dizer sim Você fica dizendo É sim Então você não namora Se você dizer não Você diz não Não namoro Simples A pergunta foi negativa Você não De qualquer Qualquer uma das alternativas Vai estar concordando Com o que tu disse Vai dar treta Como é que os alemãos resolve Responde Dor É o que? É a resposta Positiva Para uma pergunta Ou afirmação negativa Você não namora A Jaese Aí tu tem que responder Em alemão Dor Que significa o que? Sim, sim Eu namoro sim Seria uma Simplificação De um meio termo Para uma pergunta Sem resposta Uma pergunta Que tem resposta Rapaz Ou você namora Ou você não namora A resposta tem Sim, claro Tem resposta É a dubiedade O problema é a dubiedade É a ambiguidade Né? Em português Você não namora Você faz Se você responder sim Você tem problema Se você responder não Você tem problema Você tem que responder E dizer o tempo Depois Sim Ou não Eu namoro sim Percebe que você tem que falar Em alemão Não Você só diria Dor Quando você dizer Dor Eu resolvo o problema Quer dizer Sim, sim Eu namoro sim É como se tu estiver falando Três sim Entendi Entendi Você não vai para a Alemanha Mas você tem que falar Dor Entendi Entendeu? Vamos ver se entendeu mesmo Então Vamos para cá Entendendo a prática Da Sistnit Da Enemuto Essa não é tua mãe Ele fala Dor Aí ela vai forte de novo a barra Ela não é velha não, né? Aí ele fala Dor É sim É sim Dor 74 anos A mulher da foto Caralho Então tá certo Mamãe também acredita, né? Os homens são todos safados No caso não, Jaziela No caso não Para esse safado Entendi É Tá? Vou usar o Dor Para bastante coisa, eu acho Então Vamos embora Mais perguntas sobre o texto Continuar lendo? Como? Continuar lendo? Não Mais perguntas Você quer compreender Que você não entendeu mais alguma coisa Entendi Entendi o texto Super Ok Das aqui é besteira Isso aqui também Isso aqui também Das ist Ó Ist das deine Frau? Essa tua Ist das deine Frau? Se a pergunta é positiva Eu respondo sim ou não E a outra Se a pergunta é negativa E a resposta é positiva Eu digo Dor Bora pra prática Bora lá, Guedinho Você tem um minuto Pra pensar nessas respostas aí Eu vou aqui na cozinha Todas elas? É o A Não, no A aqui Você vai dizer No A É o A Um ou dois que é verdadeiro Na B Um ou dois Na C Um ou dois Ok Atenção pro Dor Atenção pras negações Já a ZL Dá pausa no vídeo Também E tenta responder Ok Ok Um, dois, três. 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 Um, dois, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. ele tá perguntando se ele não é casado aí, como não é uma pergunta acho que pra ele em sentido pra ele acho que é não, ele não é casado correto sim eu acho que é um não, dois não tem como sentido de negação lebe é como se fala? lebe lebe, lebe, lebe aqui lebe aqui вместе sim 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 nós vivemos em Londres sim, nós vivemos em Londres é você você não fala ou não ou não é sentido negação também, né? O que quer dizer Ex-Midia? Ex-Midia, o que quer dizer Mateo, a empresa que sua companheira trabalha? Ele não quer dizer nada, mano, é o nome da empresa. Ah, tá, é Dor, está perguntando se ele não trabalha na Ex-Midia. Ele fala, ó, eu trabalho com a Ex-Midia, pronto, vamos embora, tem mais coisa que eu conheço. So, Marques Famíliê, dêem-se o Bid-Lexico, né? Nós já fizemos isso. E, dêem-se, 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 dêem-se. Vou dar a palavra todos os dias. Estam. Estambam. É a árvore genealógica. Ok. Nós vamos dizer o que cada uma dessas pessoas é. Né? O que cada uma dessas pessoas é em relação ao Marques. Tá? Por exemplo, a Angélica, é o que é dele? O Angélica quer... Ah, agora eu esqueci como é que se diz irmã. Vai lá no Bid-Lexico. Abre o teu livro também aí. De vez em quando pode estar aberto. Eu acho que não está aberto algum lugar aqui. É o... A1... Ponto 1. Ponto 1. Kursberg. Isso. Olha aqui, mas vamos olhar aqui no Bid-Lexico. Aqui é que ela é minha. Na página... Zeitneutzen. Carregando. Qual é a página? Noinzen. Dentro do arquivo. Aqui em cima é vinte e um. Vinte e um. Se você for clicar no PDF aí. Tá em página. Já assiste? Noventa. Cheguei. E acho que eu passei. Tá. Acho que eu abri o livro errado. É o curso. É o curso. É o livro do curso. Deixa eu ver. Tá. Achei onde é que a gente tá. Deixa eu subir aqui. Irmã... Irmã fica... Schwester. Não. Teutcher. Não. Filha. Schwester. Bruda e Schwester. Peraí. Então, é mein ou meine Schwester? Meine. Meine. Por que feminino? Meine. Meine Schwester. Meine. Olga. O que é minha? Meine... Fraute. Meine... É o que? Meine... Fraute. Não. Acho que não, hein? Mutter é mãe, é. Isso. Por exemplo... Vai ao incesto. Meine... Mutter. 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 Bernd? Bernd... Vater. É... Mãe. Mãe... Mãe... Vater. Tá? É... E os dois são que meus? Pais. Deixa eu ver como é que se fala pais. É... Elter. Mine... Elter. Mine. Elter. Mine. O Sinho, né? Mine. Mine. Pais Por que mine? Porque plural Meus pais Feminino e plural é o e no final Next Ok Mine Oma Opa Desculpa aí Mine Oma Oma Grosmuta E mai Opa Grosfata Opa Grosfata Perfeito Tá? Tá Agora nós vamos brincar um pouquinho mais aqui Como? Vamos mudar a nossa base Nossa base tava sendo marca Nossa base agora vai ser Apagar até aqui Nossa base agora vai ser o Berndt Ele É o eu E aí eu vou até apagar Peraí, peraí, peraí Apagar tudo aqui E agora? Que é que cada um me relacionando a eu Eu sou o Berndt Fica como aí, doutor? Vamos lá A mulher dele pode ser chamada de esposa? Pode não É assim Ah tá Eu tenho que virar para a esposa Erfrau 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 Meine Meine erfrau Aí fica Mãe Muita Quem é Mãe Muita? É a mãe dele Mãe Muita Quem? Véa? Não, a mãe A velha ali não é a mãe E quem é ela? Diga o nome, irmão Elga Isso Tem que falar Elga Poppenhoiter Ist Meine Muita Entendi Você falou ele? Quem você está falando? Karl Poppenhoiter Karl É Karl? Karl Poppenhoiter Karl Mein Vater Ist Meine Fata Ist Meine Fata Aí Falar dos filhos também Mark e Angélica Tudo? Todo mundo Angélica Ist Meine Angélica Ist meine Teutsche Torta Angelica Torta É Não Fala Exato Mark Is Mine My Son É Son Mine Son Mine Meus filhos Meus filhos Perfeito Vambora Mais uma daquelas perguntinhas importantes Tá? Apareceu uma agora Welche Sprachen Sprachen Sprichst Du E Welche Sprachen Sprachen Sie Sempre Nessa relação Formal Informal E Aí Vamos Aqui Sabia que Pronto Verbo Haben Vamos conjugar Depois Vamos ficar Com o verbo Sprachen É o verbo Falar Ele é Irregular Das ist Unreliquemessig Por que Irregular? Porque O E Vai se transformar Em I Onde Segunda Terceira Pessoa Ich Sprache Eu falo Du Sprichst Estamos acompanhando Rafael Já né Pronto Du Sprichst Du Sprichst É Sprichst Também Muda Aí Quando Vai Volta Nós Volta É Via Viu Jazi Sprachen Até Abri Aqui O meu Drive Que Eu Vou Acabar Aula Já Coloco Aula Lá Já Coloco Aula Aqui No Drive E Manda O link Para Jazi Ver Depois Colocar Aqui Aula We Sprechen I I I I Sprecht I SIE SIE Sprechen Tranquilo Então É irregular Aqui E Aqui O Sprichst Lá Embaixo E Sprichst Não Fica E Sprichst Fica Normal Fica Com É Mesmo Não Muda Não No Sprichst Só Vai Mudar O Do E Vão Bora 8h33 Chora Ainda Não Muita Coisa Fazer Tá Que Só Da Namorada Por Isso Que Tá Todo Triste É Porque 9h Eu Vou Pra Lá Coisa Boa Ó Nú Tlis Que Cá Sam Tlis Próis Tlis 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 Pá Tlis 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 um pouquinho Spanisch Englisch Polnisch Polonês, também falo um pouco tá ich spreche sehr gut Deutsch und Französisch ein bisschen Spanisch, Português, Spanisch Englisch und Polnisch e posso falar também meine Mutter Sprache minha língua materna Mutter a gente já conhece, que é mãe, né? meine Mutter Sprache ist Portugues Tranquilo? Perfetto O que mais? Alemão, francês, espanhol, inglês e polonês Não, calma Muito bem, alemão e francês Um pouquinho Ein bisschen Um pouquinho Ein bisschen Ein bisschen Spanisch, Englisch und Polnisch E minha língua materna Meine Mutter Sprache Portugueses Eu tenho uma pergunta Fora do tema Qual é o pior? Polonês Ou Alemão? Português Tá, mas e polonês e alemão? Qual é o dois? Alemão e polonês é mais difícil Polonês é muito difícil Tem uns pronuncias muito complexas E a escrita também muda A escrita, como você pode ver A escrita do alemão é português, né? A gente usa menos sons e tal Na verdade, puxa um pouco do inglês, né? Também, é O S7 que a gente não usa Não tem, né? Mas o polonês muda Muda muito Jakšemasz Jakšemasz É como você se chama, por exemplo Jakšemasz Tem um J que eu não tenho aqui no meu teclado Tem que mudar Muda muito Polonês é difícil Rafael Gedin Welche esprach Nespris du? Tá perguntando o que eu sei falar? Pra vocês Ok Esprach Esprach Ser gut É como é que se fala? Portugueses Portugueses Aí não sei se Só dá uma pausa E depois continua Ein bisschen E nisso Não acho que escreve aqui É bom, você escreve aqui Agora pode escrever pronto Preche Sehr Gut Portugueses Ein bisschen Ein bisschen 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 Englisch Deutschland Deutsch Deutsch Alemanha Deutsch Alemanha Deutsch Mein mutter Sprach Es Portugueses Portugueses Informação Você já está dizendo Já falou portugues Estou falando portugues Duas vezes Não precisa falar Língua materna Como é que a língua materna É espanhol Meine mutter Meine mutter Sprache Spanisch Entendeu? Só para dar uma modificada Ótimo Perfeito Vamos lá para o Arbeidsbuch Mais uma tarefa de casa Vai ser essa daqui Das Bich Eu Fico Nicole Duas pessoas Que que está acontecendo aqui Eu heiße Cole Eu heiße Nicole Mosa Eu bin 22 Jahre alt E komme aus Österreich Mein Heimatland Sorry Mein Heimatstadt Meine Heimatstadt ist Wien Zurzeit lebe und studiere ich aber in München Ich bin nicht verheiratet Meine Hobbys sind Hobbys Kochen Musik machen Musiker und singen Meine Sterzeichen É uma besteira Mas vamos lá Meu signo Signo Como peixe Aquário Sei lá Meine Sterzeichen ist Wida Que é Touro Ok No próximo É Fala Ok Das ist My Bruder Florian Florian É assim Bruder Florian Er Ist Ah Ela está Falando dele Entendi Entendi Que ele Estava Falando Dele Mesmo Exatamente O que É bom Fazer A tarefa De Você De Casa É Essa Vai Lá Continue Er Is Wir 20 Un Lebt 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 É sim Lebt Zurzeit In Spanien Er Spricht Vier Vier Friend Prussian Eles falam Quatro Línguas Estrangeiras Vier Friend Prussian Ok Spricht Vier Friend Prussian Perfec Perfec Acho que fala Quatro Línguas Perfeitamente Perfeitamente Perfeito Exato Ok English Franz Spanico 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 Italiano Italiano Florian Studia Business Management 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 Em inglês Business Management Em Barcelona Er Ist Bald Ferti Ferti Und Get Dan Zur Como é que se fala? Zurück 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 Osterreich Osterreich Perfeito Perfeito Eu tenho que gravar O significado Como é que fica Nas frases Nas palavras No caso Com essas Dois pontinhos Em cima Um alto O trema É Trema O que nós temos Aqui A pessoa A pessoa se apresenta É um texto Que você fez Aqui Só que aqui Não tem Por exemplo As línguas Que você fala Nem o seu signo Dá uma pesquisada Aí nos signos Externo Aixa Já vamos Já vamos Ser fácil Aqui pra gente Né Pesquisar As chances Qual o teu Bichão Câncer Câncer Muito demais É triste Ser uma doença De vez em quando É triste Pelo menos É bom As coisas Que aparecem Que é falado De vez em quando É Krebs Pronto Vou falar o seu Você já não precisa Pesquisar Krebs E o da Jazzy Da Jazzy Como ela Não faço a mínima Ideia Ah Que é isso Fazendo feio Qual aniversário dela É o mesmo Do meu irmão Cara Se eu te falar A minha verdade Não tem como Cortar essa parte Do vídeo Que eu não me lembro Eu me esqueci Ter um branco Não Vamos ter certeza Que aqui Não dá certo Eu acho que Aqui na Krebs Tá muito quente Com 25 graus Aqui Tá diferente Mas vai dar certo Eu acho que A economia brasileira Vai melhorar Aqui Vai ser melhor Pronto Vamos fazer aqui Vou fazer esse texto Aqui Um texto se apresentando Né Colocando Vocês E você vai apresentar Uma outra pessoa Pode ser Na terceira pessoa Pode ser Esposo Ou pode ser Tipo Duas pessoas Não É melhor que não seja Jazzy Porque ela vai se apresentar Também Ela vai fazer a mesma coisa Tarefa de casa Pra amanhã Entender Então Vai ser Tanto Se apresentar Quanto apresentar Alguém Escolhe Apresenta Tua mãe E você também Vai fazer a mesma coisa Jazzy Você vai se apresentar E apresentar Outra pessoa Escolhe Tua Sei lá Alguém que você Queira Tua sogra Vamos apresentar Vamos apresentar A tarefa é essa No Arbeidesbu Nós vamos Sempre né Quando a gente não tiver tempo Tiver tempo Sim Nós vamos fazer Sempre o teste Essa parte aqui Na página Sim Página 22 Dentro do arquivo Deixa eu já anotar aqui 22 Ok Ok Anotar Pronto Pra responder Todos os exercícios Ok Da página 22 2, 3 e 4 5 Numa E agora Vamos só Praticar um pouquinho Aqui E aí nós Acabamos um pouquinho A aula Ó Isso aqui É um resumo Do que a gente já viu Né Oralmente Então Eu vou começar Eu vou falar Mas escreve Não Eu vou falar Alan Eu arbeite Bay Carry Loop Na empresa O que eu trabalho Minha Telefónnumma é 0 5 8 3 9 9 7 7 Eu falo inglês, francês, português Eu sou 29 Eu le deixo Eu hei Eu moro em João Pessoa, eu comei de Brasileiro. Ok. Ele se chama Rafael. Ele trabalha com Amakeu. Meu nome... Eu lembrei do inglês. Meu telefone número é... Deixa eu escrever aqui para ele falar, senão vou me atrapalhar. Deixa eu ver. Uh, caralho. Não, não, não. Ok. 9, 9, 1, 3, 9, 1, 1, 3, 3. É isso? Diga de novo. Vamos. Fala o 0, 5, 5, que é do Brasil. Vai lá. Nul. Fun, fun. Bota o 0, 48, não precisa? Precisa tudo. Não, o 0 já vai do fun, fun. Você fala o 0, 5, você fala o 48, que é o BDD, né? Ok. Vier, fun. 48. Não, 48. É IR. Ah. Ah. Ok. É... Noi, noi. Noi. Ice. É... 991. Dry, dry. Ah, não. Foi mal. Apaga o 3 ali do final. Nine. Nine. 991. É... 991. 39. Dry, nine. Não, não sei o português, não. Se vira aí, vai lá. Não, não é não. Tá bom. Não, porque... É pra tu entender, porque daí às vezes eu me perco. Não. Não tô dizendo. Vai. Dry, nine. Ó, nine é não, macho. É... Querem dizer noin. Noin. É, tô falando nine. Entra. Noin. Dry. Não, peraí. Se vira. Do começo. Vai lá. Null. Fünf. 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 Eh... Vier. Er... Ert. 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 Portugueses. 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 Ich bin 18 Jahre alt. Ich bin verheiratet. Ich bin vom Beruf. Ich bin, não. Tem que falar a profissão. Ich bin Lagerhaus. Lagerhaus. Armazém. Lagerhaus. Von Beruf. Von Beruf. Ich habe Como é que tu fala? Não tem filhos? Lembrando a negação para substantivo. Vimos ontem. Qual é a negação para substantivos? Espresso. Não, não, não. É o kein, rapaz. Kein. Kein kinder. Está na índa da frase da mulher lá. Ich habe kein kinder. Kein da botei no meu texto, né? Estou parando para lembrar um pouquinho. Estou parando para lembrar um pouquinho. Es come in Brasilia. Não, é Isara. Es come aus Brasilia. Muito bom. Muito bom. Agora tudo bem. Ai, que dor na perna. Vamos dar ele aqui, ó. Só para terminar para a gente, né? Ele fez tudo. Vai lá. Pode ler. Was passt? Passt. Passt. Krausen. Sie an. Sie an. É isso, né? Krausen. Let's see an. É sim. Ok. Ist das dein Vater. Ben. Dein. Ist Vater. Entendi. Como assim? Ist das dein. Sei que um é masculino. Um é masculino e outro é feminino. Ah, tá. Entendi. Eu acho. Ja. Das ist. Mein Vater. Mein. Vater. Und das ist da oma. Deine oma. Nein. Das ist nicht mein oma. Mein, né? Como é? Mein. É, eu falei meine. Isso. Ou acho que eu falei meine e esqueci do e. Sei lá. Alô, esqueceu de falar o e. Só isso. Tá. Das ist mein Mutter. Mutter. Mein. Meine. Das ist meine Mutter. Das hier ist meine Oma. Na, Oma. Äh, Oma. Meine Oma. Und das ist mein Opa. Ok. Acabou de ser, meu amigo. Já foi. Tarefas. Responder aquele. Né? O teste. A página 16. 16, não. Acho que é outro. Você anotou aí? 22, né? 22. Do, do Arbeitsburg. E escrever um texto sobre você. Adicionando informações. Um texto apresentar um amigo seu, um amigo, sua mãe, quem você quiser. Entretanto, decide aí. Ok. Ok? Fechou. Mano, amanhã é sexta. Nós não. Graças a Deus. E nós não temos pausa não, filho. Nós vamos ter segunda a sexta. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã, cara. Tchau, até amanhã, cara. Vou mandar o, parar de gravar agora. Tchau, até amanhã.